Eita porra, caralho, pô! É, rapaziada, mais um jogo aí, TV Alviveiro de presente. Olha quem tá aqui do meu lado, hein? Renan, Pepe, depois de um tempo aí sem... Tava trabalhando, não conseguiu vir. E o Cauê, rapaziada. Fala do Cauê, o Cauê deixou de vir pra jogar Playstation. Tep, jogo difícil, né? Apesar da galera achar que é um jogo ganho, não. Um jogo difícil o Palmeiras vai enfrentar aqui. É, geralmente esse jogo que todo mundo acha que é sossegado, eu sempre fico com o pé atrás. Lógico, o Palmeiras vem jogando um futebol bonito, vem jogando bem, né? Último jogo aqui em casa a gente foi bem contra o Botafogo. Bom, espero que quem mantém esse nível ganhe hoje, abra três pontos no segundo colocado. E é isso, obrigado. Caralho! Caralho! Salve, rapaziada. Tô com a galera aqui. Jundiaí. Jundiaí, como você chama? Valdir. Gabriel. Gabriel. Qual que é a expectativa pra esse jogo aí? Cara, hoje nós temos que fortalecer, temos que entrar já metendo um a zero, dois. Porque o pessoal acha que é um jogo fácil, mas... Não é, esse time é encardido, cara. Ganhou do Fluminense lá, então. A gente tem confiança que o time vai fazer o que tem que ser feito. Vai. Vamos ganhar, vamos ganhar bem. Na minha concepção. Quanto o placar? Essa loucururinha na liderança. É. Qual o placar hoje? Uns três a zero. Três a zero? Eu também chuto uns três a zero. Então tá ótimo. Quer mandar um abraço lá pra galera de hoje aí? Pra dar um abraço pra todos os palmeirenses do Brasil todo e da minha família lá em Tupã. Valeu, Beto. Valeu, cara. Valeu. Valeu, Vi. Gol do Botafogo, hein, rapaziada. Tô com a galera que chegou aqui. Larissa, já conhecida no canal. Sócia do Breno Lopes aqui. É nóis. Tô junto. Qual que é o palpitinho pra hoje? Três a zero. Dois a zero. Tranquilinho. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Valeu, rapaziada. Tem um limoné? Não, não. Vamos chegar lá já. Pô, eu vejo um jogador assim, ó, em casa, ó, assistindo com aquelas botas. Sabe aquelas botas? Aqueles boot camp lá? Rafael, vem. Meu sonho é colocar aquela coisa na perna e ficar, ó. Chegar do rolê loucão. Bebe as botas, filho. Ó, rapaziada. A Bolota tá aqui na área. A Bolota vai acertar o placar. Ele falou que se não acertar vai doar 500 pau pra ter minha vida. Aí não, calma aí. Porra, Bolota. Assume o que tu disse, porra. Bolota, manda o palpite pra nós. Mano, acho que dois a zerinho. Tá tranquilo. Só pra manter a liderança. Já era, mano. E o irmão Bolota Junior? Quatro a zero hoje. Quatro a zero? Caralho, mandou o papo. Mandou o papo. Mandou o papo. A gente tá aqui nos quentinhos. Daqui a pouco tamo lá dentro, hein, rapaziada? Libertadores aqui no nosso eterno jardim suspenso. Catorze! Branco! A gente não deu nosso palpite, eu vou de 2x0 Palmeiras. Hoje Palmeiras faz 3x0, Palmeiras bate o pé, é o líder do campeonato, hoje vai ganhar bem, tô cravando aqui. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, o campeonato é o melhor, poder do Brasil vai ganhar bem. Luan, 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 o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio, o Rio. Piquenesse, é Piquenesse, é Piquenesse. Tânico, Tânico, Tânico. Se é Rafael, se é Rafael, se é Rafael. O Estado, 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 Herói, Herói, Herói. Orial, ali, ali, tudo o mundo. A guerra Еdia, guerra, 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 guerra. Aumê! 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 O que é o Zé? Aumê! 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 Eu quero comer o meu gol, meu único gol E aí porra, vai tomar no cu, joga essa porra. Obrigada por puta. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Vai dele. Uuuuh. Obrigado. Uuuuh. 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 Mano, não é muita zarada, mano. É, Pepe, 1 a 0 pro Atlético-NN aí, não sei o que. Jogo chato, o time veio pra cachimbar, enfim, o Palmeiras não tá bem não, precisamos mexer aí, colocar o Garcia, enfim, mudar, tá meio mal, o Palmeiras tem que voltar aí a jogar a bola porque não tá jogando. Boa bola, Luan. Boa bola, Luan. Boa bola, Luan. Boa bola, Luan. O que é isso? 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 O que é isso?